Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom, calcule a concentração comum e a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, o NaOH, que contém 480 gramas de sal e 300 ml de uma solução. Temos também aqui os dados de massas atômicas do sódio, oxigênio e do hidrogênio. Bom, para começar, a gente vai colocar aqui a fórmula da concentração comum. A concentração comum é igual à massa que a gente tem do soluto sobre o volume que a gente tem da solução. Bom, para fazer o cálculo da concentração comum é bem simples. Então a gente só precisa pegar a massa, que são de 480 gramas do nosso sal, e dividir pelo volume. Só que é importante que você saiba que a concentração comum, de modo geral, ela é calculada considerando a unidade de gramas por litro. Então a massa, ela vai estar em gramas, mas o volume precisa estar em litros. Dá, claro, para você fazer cálculo de concentração comum e utilizar gramas por ml, mas não é o normal, tá? Então aqui eu vou converter esse volume para litros, dividindo ele por mil, porque de ml para litro a gente divide por mil. Bom, 3 mil dividido por mil vai ser igual a 3 litros. Então a gente tem aqui 480 dividido por 3. Bom, o cálculo até que é simples, 480 dividido por 3. Se você pensar que número vezes 3 dá 48, né? Esse número é o 16. Se 16 vezes 3 dá 48, para chegar em 480 é o 160. Bom, a gente pode fazer um teste aqui embaixo rapidão, ó. Vou pegar o 160 e vou multiplicar ele por 3. 3 multiplicado por 0 é 0, 3 vezes 6 vai dar 18, 3 vezes 1 é 3, mais 1 dá 4. Opa, é o valor mesmo. Então o resultado dessa divisão entre 483 vai ser igual a 160. Então a concentração comum vai ser de 160 gramas por litro. Bom, até aqui tranquilo. A concentração comum não é um grande desafio, mas na concentração molar a gente poderia utilizar a fórmula convencional de concentração molar. A molaridade, a gente tem diversas fórmulas diferentes para trabalhar com ela. Como eu já calculei a concentração comum, eu vou utilizar uma fórmula pouco usada, que é a seguinte. É a relação entre a concentração molar, a chamada molaridade, com a concentração comum. Concentração molar é igual a concentração comum dividida pela massa molar. Essa massa molar, ela é medida em gramas por mol e você calcula ela a partir da molécula que você está utilizando. Lembrando que a concentração comum é gramas por litro. Bom, a molaridade, ela é medida na unidade de mol por litro. Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Primeira coisa, eu vou separar aqui, vou abrir um parênteses, para o cálculo da massa molar. Essa massa molar, você vai precisar calcular sempre que você for fazer molaridade, tá? A massa molar, ela depende da molécula que você está trabalhando. No caso, a gente vai trabalhar com o hidróxido de sódio, o NaOH. O Na tem uma massa 23, o O, a massa dele é 16 e a massa do H é igual a 1. Somando essas massas, você vai chegar em 40. Então, a massa molar que a gente tem, o hidróxido de sódio, é de 40 gramas por mol. E aí, você vai fazer o seguinte. Vamos descer aqui essa fórmula. A concentração molar é igual a concentração comum, que a gente já sabe agora, que são de 160 gramas por litro, dividido por 40 gramas por mol, que é a massa molar que a gente tem no hidróxido de sódio. Na hora de fazer essa divisão, é como se essas unidades de medida que estão aqui embaixo, elas subissem. Mas quando elas sobem, elas ficam assim, elas sobem invertidas. Fica o mol em cima e o grama embaixo. E aí, se você pegar essas... Observe só as unidades de medida. Olha o que acontece. O grama em cima corta com o grama embaixo, o mol fica sobre o litro. Por isso, fica mol por litro aqui, ó, desse lado. De forma geral, a gente não fica subindo isso daqui. A gente já corta com o valor lá embaixo mesmo. Então, eu pego aqui a unidade grama aqui em cima, corto com o grama aqui embaixo. Mas é interessante que você perceba que o mol e o litro, eles trocam de posição. Aí, para ficar assim, a fórmula. Concentração molar é igual a zero corta com zero. Bom, 16 dividido por 4 vai ser igual a 4, né? Aí, 4 mols por litro seriam a concentração molar que a gente tem do hidróxido de sódio, né? Dessa solução de NaOH. Bom, é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. E conseguimos fazer o cálculo da concentração molar aqui embaixo e também o cálculo da concentração comum aqui acima. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Então, um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!